Três formas de você memorizar sinais em Libras no contexto religioso cristão mais rápido. Meu nome é Rezeo Santana e é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Aqui no canal Libras A2 você vai encontrar tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. É o maior canal do contexto religioso cristão em Libras do Brasil. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não esqueça, ative as notificações, se inscreva em nosso canal porque toda semana temos conteúdos abençoadores para a sua vida. Beleza, vamos lá. Primeira coisa importante para você memorizar sinais é você criar associações visuais ou histórias. Você tem que associar um sinal relacionado à história para conectar, para ter um significado, para ter um sentido. Então, por exemplo, se você vai falar sobre Jesus, ó, Jesus, qual que é a associação visual que você vai criar? É os cravos que foram aí feitos nas mãos de Jesus. Isso facilita e muito na memorização. Ó, Jesus. Por exemplo, se formos falar a questão do sinal aí de Noé. O sinal de Noé, a forma da mão é assim e tem esse movimento. Qual que é a associação? A associação é a grande navegação, a grande embarcação, o barco que ele construiu, ou seja, a arca. Então, é uma associação aí visual, mas também com a história. Por exemplo, se a gente for falar sobre Zaqueu, uma forma de a gente associar e memorizar o sinal é lembrando que Zaqueu era de baixa estatura. Então, o sinal de Zaqueu, a forma da mão assim, e você faz esse sinal terminando aqui, dando a ideia de baixo, pequeno, de uma estatura menor. Então, ó, você pode associar através aí de associações visuais ou histórias também. A forma mais fácil que ajuda nós estarmos memorizando é o contexto religioso cristão que nós estamos inserindo. Isso facilita e muito. Segunda questão. Pratique repetição espaçada. O que é isso, Gesiel? É uma forma de você estudar, mas que você estude de uma forma espaçada. Não ao longo dos períodos. Tem muitas pessoas que, por conta da correria e atividade do dia a dia, deixam para estudar Libras no contexto religioso cristão apenas um dia da semana, num sábado. E tem pessoas que vão estudar duas, três horas, quatro horas direto. Não. A ideia é que se você tem como objetivo estudar quatro horas na semana, fracione isso. Estude de formas espaçadas. Em um dia você estuda meia hora, no outro dia meia hora, no outro dia uma hora, de forma espaçada. É muito mais fácil você estar estudando de uma forma regular, mais espaçadamente, do que você estudar longos períodos em um dia só. E aí você vai conseguir distribuir seus estudos ao longo do tempo, reforçando a sua memória. Então, praticar repetição espaçada. Terceira e última questão. Para você melhorar a sua memorização de Libras no contexto religioso cristão, sinais de personagens, sinais específicos do contexto bíblico cristão, é importante você criar frases de exemplo. Isso mesmo. É muito importante você ir criando frases como exemplo. Um exemplo muito fácil, como a gente já utilizou aqui, você pode dizer assim, olha só. A casa de Zaqueu, Jesus, ele foi até lá. Ou seja, a gente utilizou sinais que a gente já trabalhou aqui, o sinal de Zaqueu, o sinal de Jesus, a gente introduziu o sinal de casa e disse que Jesus foi lá. Então, a gente criou uma frase, criou um exemplo, que deu sentido aos sinais que a gente já estudou. E isso não apenas ajuda a gente a memorizar os sinais, mas também a gente contextualizar. E fica muito mais fácil de a gente lembrar assim. Uma coisa boa, uma coisa muito importante e muito boa, é que nós temos as histórias bíblicas do contexto religioso cristão, e a gente pode ir treinando frases, falas que os personagens estão falando, dizendo, estão interagindo entre si dentro da história bíblica, e isso vai facilitar e muito. Então, não se esqueça, crie associações visuais ou histórias, pratique com repetições passadas, e crie frases de exemplo, porque isso vai ajudar você a memorizar os sinais de maneira muito mais fácil, e você jamais vai esquecer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, e que você quer se aprofundar um pouco mais sobre Libras no contexto religioso cristão, clica no link que está na descrição, e venha fazer parte do Libras A2 Club. Um grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu.